Fala galera que me acompanha aqui no canal, hoje terça-feira mais um dia de React Pedal Board Toda terça-feira a gente se encontra aqui 11 horas pra poder comentar os boards de vocês inscritos Que vocês estão participando sempre aqui no canal Se você quer participar e não sabe como é muito simples, tira uma foto bem legal do seu board Manda pra esse endereço de e-mail que tá aparecendo aí Cuidado pra não deixar de enviar sua foto e também não esquecer de anexar, botar as informações lá E também cuidado pra você não digitar nada errado no e-mail pra ele não se perder, beleza? Beleza? Dito isso, hoje é um episódio longo, nós temos 10 boards pra gente comentar São boards pra caramba, muito pedal, muita coisa pra gente falar Então sem perder tempo, antes da gente começar o vídeo Já queria pedir pra você já chegar hypando o vídeo, deixando seu like Deixando um comentário também pra me ajudar no engajamento do vídeo, beleza? Então vem comigo pra mais um React Pedal Board, vambora Como eu falei, são 10 boards hoje, então tem bastante coisa Não vamos tentar perder tempo, senão o vídeo vai ficar gigantesco Primeiro board que a gente vai comentar hoje é do Michael Matheus, é esse que você tá vendo na tela aí Ali embaixo tem o Swift Audio com afinador baratinho Você vai encontrar ele aí na Shopee, AliExpress A um preço bem interessante, ele tem duas versões, C10 e C20, tá? Se você quiser, tiver interesse aí, tem ele disponível pra venda aí na Shopee Vou ver se eu deixo o link também aqui na descrição do vídeo Pra você poder, tiver interesse, quiser comprar, tá? Em cima deles nós temos o Nux OD3 Overdrive É bem clone do TS, clássico, a versão TS da Nux, tá? Várias empresas, como eu sempre falo, começam a fazer seus pedais com clones do TS Que é um dos pedais mais conhecidos e que a galera gosta bastante Embaixo dele ali da Moir nós temos o Preamp Model X2 Que é um pedal de modulação, modulação não, de amplificador, né? De simulação de Preamp Você tem sete modelos ali de pré Onde você pode alterar entre o canal 1 e o 2, né? Entre o Clean mais o Crunch Ele também vem com, se não me engano, são três simulações de cabinet Pedalzinho que a galera fala muito bem Infelizmente eu ainda não tive a oportunidade de testar Assim que eu conseguir, eu vou trazer um aqui pro canal, tá bom? Ele tem a opção ali de você salvar as configurações que você editar Ali pra cima nós temos um Deluxe Preamp Que é um pedalzinho da Mosk Mesmo empresa do Golden Horse Esse Deluxe Preamp é um pedalzinho bem legal Ele é um clone do Love Pedal, eu acho que é isso, né? Ou é Amp Eleven, algo assim, agora eu já esqueci de cabeça Mas eu sei que tem review dele aqui no canal Se você tiver dúvida e quer mais informações Tem review completo dele aqui no canal Pra você assistir, onde eu falo de qual pedal ele é baseado E mostra também um som Um pedalzinho bem legal, um overdrive bem interessante Tem um booster ali também Pra caso você queira utilizar e precisar também no seu board Do lado dele nós temos o Narcissius Que é um pedal da Joy, que é um Corus O legal desse Corus é que ele tem uma chavezinha Que você pode usar ele tanto no modelo modern Ou contra o modo vintage Tem gente que prefere mais o vintage Tem gente que gosta mais moderno E aí fica a seu critério Ele tem essas duas opções Com essa chavezinha aí você pode mudar o voice ali do Corus, tá? E embaixo nós temos o Levitate da Sonic Cake Que é um pedal de delay Ele tem digital delay e plate reverb Tem review dele também aqui no canal Caso você tenha interesse Em breve eu vou fazer um review dele comparativo Com o Elemental Delay da M-Vave Então fica ligado aqui no canal Que vai ter comparativo sim, tá? Do lado dele nós temos o Timer da Coco Empresa bem legal também É, muita gente Aparece muito aqui o compressor, né? O compressor da Coco Esse aqui é um timer, é um delay bem simples Então você vai ter ali feedback, o time E propriamente a mix, né? Que seria o level ali do seu delay E por último ele tem lá um reverbzinho da Flama O FC02 Essa linha FC é a linha mini da Flama, né? Tem o FS e tem o FC FC é a versão mini, o FS é o tamanho padrão normal E pedal analógico E esse aqui é um reverb Ele vem em três modos ali de reverb Pra você poder escolher qual modo que você quer Tem o Crunch, o Plate Tem um outro lá que eu não sei se é o Studio Agora eu não lembro qual Sei que são três modos de reverb Tem ali o Decay Que é a profundidade A mix e a tonalidade Pra você deixar ele mais grave Ou mais agudo A cauda do seu reverb Pedalzinho da Flama também Que aparece de vez em quando Aqui no React Pedal Board Michael, cara Obrigado por ter mandado a foto do Pedal Board Parabéns aí Valeu por participar aqui do quadro Tamo junto Sem mais delongas O próximo Pedal Board Que nós vamos comentar aqui É o Pedal Board Do Charles Oliveira Que é esse que você tá vendo aí A gente começa ali com o Cry Baby Logo no canto direito Esse pedal grandão aí É um Cry Baby Clássico Muita gente usa Aparece bastante aqui também Inclusive aparece várias Versões Signatures, né? Signature Depois nós temos dois pedais ali Da Boss O DS1 Que é um clássico Distorção Que não é uma distorção Igual a gente tem hoje em dia Na época que foi lançado Era um pedal mais controlado, né? Por isso que a gente acha que Tem muita gente que fala assim Ah, o pedal não é uma distorção Ele é bem menos que vários outros pedais Claro, cara Esse pedal é da década de 70 Então assim É uma outra época Quando ele foi lançado Mas é um pedalzinho bem legal Tem muita modificação Acho que com a modificação O pedal fica animal Ele em versão original Não é muito legal não Tem review dele aqui no canal Ele recebeu três modificações já Esse pedal Da própria Boss A última, se não me engano Foi em 2001 Ou 2004 Não lembro agora de cabeça Se você tem antes Depois de 2001 É essa versão que tá vendo aí Mas tem muita gente que faz mod Aqui no Brasil O JR Mod faz Embaixo ali nós temos O Metalzone, cara Que esse pedal é muito zoado E muito injustiçado Muita gente fala mal Desse pedal Que ele é muito abelhudo Não sei o que É uma caixa de abelha De marimbondo Mas cara É um pedal que Você sabendo usar Ele te dá uns níveis de ganho Absurdos Talvez um dos pedais mais brutais Assim da época Fez muito sucesso Muita gente usou na época Inclusive eu vou te indicar Um vídeo do Estevam Romera Você coloca aqui na plataforma Estevam Romera Metalzone E você vai ver o vídeo Que ele fez com esse pedal E vai ver o baita som Que ele tirou É um pedal incrível Eu já tive esse pedal já E na época Eu não sabia usar Depois ele tem dois pedaizinhos Da Oliver ali O equalizador De sete bandas Aquele ali de cima Cinza Cara A Oliver era a empresa Que tinha Olha a Como é que eu vou dizer A Oliver tinha a autorização De fazer os circuitos Clones da Boys aqui Então você vai ver Muito pedal aí Que é clone Descarado da Boys Então esse equalizador aí Acho que a GE70 É o clone da Boys E embaixo É o Super Overdrive Tá Bem descarado mesmo Sem Só que com uma roupagem Bem diferente Né Pedalzinho datado também Né Muita gente Tem que levar em conta isso Depois ele tem um pedal Da Behringer ali Que eu não consigo Ler o que está escrito ali Mas eu acho que é Digital alguma coisa A foto está Extremamente embaçada E aí eu não consigo Ler o que está escrito ali Mas parece ser Um digital delay Eu acho E por último Ele tem um digital delay Da Boys Eu acho que é o DD3 A foto não dá para observar Mas pela configuração ali Parece ser o DD3 Que é um delay Assim muito conhecido Muita gente usa Muita gente tem E depois ele tem Um pedal de volume Eu acho que é volume Da Warner Ali para o final da cadeia Para ele controlar O volume Acho eu que é isso Então basicamente é isso Charles Cara Obrigado você vai dar foto Esse pedal board Parabéns pelo board Tamo junto Valeu participar O próximo pedal board Que nós vamos comentar aqui É o do Cesar de Tony Que é esse que está vendo Aí na tela Um board maior Nós começamos ali Com o Crybaby Do lado direito Clássico Indo ali para baixo Nós temos um MXR Phaser 90 Muito conhecido Um Phaser Uma modulação muito conhecida Depois nós temos O Vortex Da TC Electronic Se não me engano Esse pedal é um Flanger É uma modulação Flanger Da TC Electronic Que muita gente gosta Quem gosta de Flanger Gosta demais desse pedal Depois ele tem um clássico TS9 Tubo Screamer Aí vem outro pedal da Boss Que é bem legal O Blues Driver Que é um clássico Muitos pedais hoje em dia São clonados em cima do Blues Driver Baseado no Blues Driver Porque realmente tem um nível Assim de ganho Sustain Bem legal Eu gosto bastante Depois ele tem o Avalina Da Hayug Que é um pedalzinho de Fush É Se não me engano Eles usam um transistor É Russo né Que é Germânio Escolhido a mão Tem uma história em cima desse pedal Aí É um Fush bem Bem baseado É baseado num Fush Da década de 60 Ou seja Ele usa transistores Germânio Russos né Pra quem gosta aí Sabe que tem O próprio Big Muff Tem a versão americana E a versão russa São pedais Meio que aclamados né E esse aqui Pra quem gosta de Fush Nessa vibe aí Do Germânio Ele é uma ótima pedida Bem moderninho né Lá em cima nós temos O Chromac Titaner Da Boys Que é um afinador muito legal Não te deixa na mão Afinador pra vida toda Cromático Super preciso Não vai te deixar Você não vai passar raiva Com afinação tá É um afinador excelente Depois ele tem um vibe ali Da Ciletrônica não Da MXR Que é uma reedição De uns pedais clássicos O vibe ficou muito conhecido Com o Jimi Hendrix E aí tem ali A cara dele no pedal E é um pedal De modulação Depois nós temos O Super Chorus da Boys O CH1 Como eu sempre falo aqui É um dos primeiros É o primeiro pedal da Boys Que eles colocaram Um nobezinho De tonalidade No chorus Antes disso Era rate death Agora não Agora tem mix Tonalidade Rate death Então é um pedal Mais completo né Além de ser estéreo Depois nós temos Um pedal da Tissi Eletronica O Alter Eagle Que é um pedalzinho pequenininho Tem a versão dele grandona também Na época eu gostava muito desse pedal Eu preferia Prefiro até hoje Ele mais do que o X4 Que é o clássico Que é o azulzinho Esse Alter Eagle aqui Ele é um deles mais vintage Mais cara de fita Coisa mais antiga Então assim Eu gosto Eu acho que ele tem Umas ambiências mais legais Tá Mas é só gosto Tem esse E tem a versão amarelinha Que é uma versão também Específica Que tem dois deles Que só tem nessa versão amarelinha Mas o Alter Eagle é bem legal E por último A Energy 6 ali Da Landscape Basicamente é isso Cesar Tony Cara obrigado Eu sei que você mandou Uma foto com dois boards Mas aí eu priorizei esse aqui Que tem muito pedal board Pra falar hoje Obrigado por participar aqui Tamo junto Valeu mesmo O próximo pedal board Cara Que nós vamos falar aqui É o do Eric Drone Que é esse que você está vendo aí Não sei se é drone de bateria Mas acredito que não Ele tem ali O Jack Hammer Da Marshall J-H1 Que é um pedalzinho Da nova roupagem da Marshall Os antigos são aqueles Marshall Blues Breaker Que era um pretão assim Grandão Tito Marshall e tal E falando isso Vai ter review da Black Box Essa semana Fica ligado aqui no canal Mas enfim Esse aqui já é uma versão Mais atualizada De uns clássicos pedais Baseado em alguns Antificadores da Marshall Tem muita gente Que ama esse pedal Tem gente que detesta esse pedal É meio que divide opiniões Embaixo nós temos O Dual Gun Da Demon FX Que é um clone Do The Duelist Que é um pedalzinho super caro É um pedalzinho em dois canais Em um único pedal Então você tem canal 1 Canal 2 E você pode alterar Entre Drive e Overdrive O Distorção Ele tem uma chavezinha interna Na parte de trás do pedal Para você poder acessar E aí sim mudar Como você quer que ele funcione Do lado dele Do lado dele nós temos Do lado dele nós temos ali O Ecos da Furman O S1 Que é um pedal de delay Nós temos três modos de delay ali Digital, modulado E o analógico Que são deles Delays clássicos Você tem as configurações Bem funcionais Feedback Time Level Filtro Para caso no modulado E uma chavezinha De divisão rítmica Que é colcheia pontuada Ou semínima Caso você queira Como você quer a divisão Do seu delay E o legal Que ele tem tap-tem Em cima nós temos O American Sound Da Joy Que é um pedalzinho De preamp Baseado em um Fender Deluxe Então você vai ter Grave, médio, agudo Ganho, level E o voice Que é um pedalzinho Que é um nomezinho Dedicado para você Dar um pouco mais de brilho Ou cortar algumas coisas E mudar o voice do pedal Depois ele tem ali O queridinho E o barra-odiado De muita gente Que é a Zoom 505 Que fez muito sucesso A Zoom 505 É o cuveive da sua época Na época lá dos anos 90 Era o que tinha Era o que a galera tinha Acesso Era o que dava para pegar Era o que dava para comprar Todo mundo que ia começar A estudar guitarra Começava por uma Zoom 505 Isso quando podia investir Porque realmente Tinha gente que nem isso Poderia comprar Então hoje se você olhar Para o equipamento Aqui já é a versão 2 Tem a versão primeira Que é um preto Mais quadradão e tal Se você pudesse investir Em alguma coisa A Zoom 505 Era a primeira Da referência De lojas de música A gente não tinha internet Como a gente tem hoje A gente comprava tudo Em loja física Então quando você chegava lá Eu quero um multi-efeito O cara já chegava aqui Tem isso aqui Perfeito Bom, bonito e barato Então era o que os lojistas Nos ofereciam E era o que tinha também O que dava para comprar Então 505 é uma lenda Por último nós temos ali O Sonic IR Que é um IR Loader Da Sonic Cake Muito legal Inclusive Nessa opção do board dele Caberia bem ali Um IR Box Da M-Vave Que em breve eu vou fazer review Que também serve como equalizador Mas enfim Vamos fazer um review em breve Mas é isso cara Obrigado aí E o Eric Valeu mesmo por você participar Parabéns pelo seu board Tamo junto aí Obrigado por participar Próximo board aqui cara É do Andrei Monteiro Acho que é isso né Ou Andrew Monteiro A gente começa ali Com pedais bem clássicos Bem legais O Turner Um afinadorzinho ali Da Coco Depois nós temos O Super Comp Da MXR Que é um compressor Uma evolução Do Dynacomp A Ampera Mini Fez muito sucesso aí Galerinha gosta Tem review aqui no canal Completinho dela Tem presets inclusive Caso você queira Link na descrição De todos os meus vídeos aqui Eu tenho dois pacotes Da Ampera Um com 30 presets Já meio que prontos E outro com presets Para amplificador E impulso response Que aí seria para você Adicionar pedais Igual ele está usando aqui E os dois Vai no mesmo valor Você comprou Um Vai os dois De brindes Depois ele tem ali embaixo O Full Drive 3 Da Full Tone O MOSFET é o mais conhecido É o que a galera conhece mais Depois veio essa versão 3 Muita gente deixou de lado Não fez tanto sucesso Igual o MOSFET O MOSFET realmente Saiu Explodiu a bolha Depois ele tem um Dual Switch Provavelmente Vai subir e descer banco Na Ampera Depois ele tem A Stompbox M5 Que é muito legal E ali ele está usando delay Pelo verdezinho Estou vendo que ele está usando delay Os delays são bonitos Os delays são bonitos Os reverbs são legais Muita coisa legal Nessa M5 O único problema É esse lance que eu falo De você não conseguir controlar Usar vários efeitos simultaneamente Ter essa limitação Isso me incomoda E por último ali Ele tem o RV5 Eu acho que é o RV5 da Boss Que é um pedal de reverb Muito conhecido E muito legal Se você puder pegar ele Em um preço interessante Vale muito a pena Um reverbzinho Que apesar de ser simples Perto de outros reverbs Que a gente tem hoje Ele dá muito conta do recado Eu recomendo É um pedal incrível Basicamente é isso Andrew Cara, obrigado aí Valeu por você mandar A foto do seu pedal board Tamo junto Obrigado por participar O próximo pedal board Não se é clone Feito por alguém Aqui do Brasil Mas esse pedal é bem conhecido O Deleu usa Ele é patrocinado pela marca Enfim O pedalzinho Se for o original É bem caro mesmo Quase o valor Da Violetton dele Pedalzinho de dual canal Então você vai ter dois overdrives ali Um em cada lado Um mais transparente Digamos assim E outro um pouquinho mais nervoso Com um pouco mais de sustento E você pode usar os dois Fazendo a soma Depois ele tem ali A Violetton GP200LT Que eu também tenho Presets aqui no canal Link na descrição Tem vídeo lá Mostrando todos os presets Que eu criei Para ela, tá? E ali ele está usando Como modo stomp Então você tem ali O Pog, o Julia, o Delay E o Tap Tempo Para você acionar E por último O RV5 da Boss Como eu falei No outro Do board anterior Por isso que eu falei Que é bem parecido Um ótimo reverb Principalmente o reverb modulado Esse pedal é incrível Eu gosto demais Então é isso Robert, muito obrigado Por você participar Valeu mesmo Por mandar foto Seu pedal board Parabéns, estamos juntos Próximo pedal board Que nós vamos comentar aqui É o do Thiago Freire Que é esse que você está vendo Na tela aí A gente tem o compressor Da Hauen ali Esse azulzinho Bem no cantinho amarrado Depois nós temos Dois pedais ali Que sempre aparecem Na verdade um Sempre aparece aqui Que é o Pure Sky Da Kalini Que é um pedal baseado No Team Overdrive Um Overdrive bem legal Bem interessante Ele tem grave e agudo Independente Ganho, level Um pedalzinho muito legal Você compra ele usado Aí num preço bem legal E novo então Também é baratinho Vou também deixar O link aqui na descrição Tá bom? Depois ele tem O Deluxe Preamp Que é um pedalzinho Bem interessante também Como eu falei No board que apareceu Mais pra trás Tem review dele aqui no canal Pedalzinho bem legal Tem um booster independente Ali Independente Não lembro se é independente Eu acho que não Assiste lá meu review Que realmente tem muito tempo Que eu não mexo nesse pedal Mas é um pedal bem interessante Tá? Ele tem uma chavezinha ali Pra você mudar Vira quase que um fudge Depois ele tem ali O Boyz FV50 Da Boyz Que é um pedalzinho de volume Eu tenho esse pedal aqui Na verdade O H de High E o L de Low Que tá falando de impedância Pedalzinho bem legal Eu gosto bastante Ele não é bonito Mas é funcional Então vale a pena E por último Ele tem a Zoom G3 Que é uma linha mais antiga Você tem a Zoom G3N A G3 normal Essa aqui é a mais antiga E aí ele tá usando aqui Como um stomp Ele tá usando uma simulação De amplificador Um equalizador E um delay analógico Bem legal pra interagir Com os pedais dele Então é isso Tiago Cara Obrigado por você mandar A foto do pedal board Parabéns pro seu board Tamo junto Valeu participar aqui do quadro Próximo pedal board Que nós vamos comentar aqui É o pedal board Do Arthur Passos Que é esse que você tá vendo Na sua tela aí A gente começa lá em cima Com o Red Britton Da Tonin Que tem review dele Aqui no canal Inclusive eu tenho esse pedal aqui Eu fiz um vídeo comparativo Até dele com o Routing Que é o outro pedal da marca Também baseado num clássico Ratt Então você tem Martial Inbox e Ratt No mesmo vídeo ali É bom pra quem tá Na dúvida de qual comprar Tem esse vídeo aqui no canal Depois ele tem ali O Punch Box Que é da Furman Mas é a mesma ideia ali De ser um Martial Inbox Ali dentro do Só que da Furman Só que pelo que eu tô vendo aqui Ele tá usando como um booster Parece aqui Eu acho que o ganho Tá zerado lá Eu tô imaginando Que ele tá usando Pra dar um booster No Red Britton Indo ali pra baixo Ele tem o Full Drive 3 Como eu falei Não é o mais conhecidão O mais conhecido é o 2 Mas calhou de hoje Nesse vídeo aqui Aparecer dois Só de uma vez né Depois nós temos o Cold Shot Que é um pedalzinho Incrível pra primeiro estágio né Eu tenho o review dele também Aqui no canal Um pedalzinho que eu gosto bastante Tem várias Configurações Que você pode chegar nele E é um pedal coringa demais Pra quem precisa de primeiro estágio Lá em cima Ele tem o CSS Da Tonink Que é um preamp Que você tem duas opções De sair com simulação de gabinete Sem simulação de gabinete Ele é um pré Que você pode ligar Ou deixar desligado Tem saída XLR Balanceada Resumindo Tem review completo dele aqui no canal Caso você tenha dúvida Queira conhecer um pouquinho mais Esse preamp É um pedalzinho bem legal Ele cumpre muito bem Pelo seu papel E custa pouco Pelo que ele entrega Por último Embaixo dele Nós temos ali A GE250 Que é uma pedaleira bem legal Passou recentemente Aqui pelo canal Tem review completo dela aqui no canal Tem vídeo de presets Link na descrição aqui do vídeo Uma pedaleira muito legal Tem um timbre muito bom Reverb legal Delay legal Os overdrives são legais Assim eu gostei bastante Realmente me surpreendeu A GE250 Embaixo O M-Vave Chocolate Certamente para ele interagir Com a GE250 Ligar e desligar efeitos Para facilitar o modo stomp E por último O mini universo Da M-Vave lá Provavelmente para ele criar O máximo de ambiência possível Se é que é necessário De acordo com o reverb Da M-G250 Para mim já é suficiente Basicamente é isso Arthur Obrigado você mandou a foto Para o pedal board Parabéns pelo board Tamo junto Valeu participar Próximo pedal board Que a gente vai comentar É o pedal board Do Matheus Jesus Que é esse que você está vendo A gente começa lá em cima Com o Pure Sky Pure do céu Pedalzinho bem conhecido Aclamado Como eu falei Clone do time overdrive Depois ele tem um pedalzinho Da Furman O Myth of Tones Que é um dual drive Então você vai ter dois canais Ali no mesmo pedal Bem na vibe ali Desse JHS Que a gente conhece aí por aí Só que a versão da Furman Bem mais barata Bem mais em conta Ali para baixo Nós temos o volume A Da Sonic Cake E o compressor da Behringer Compressor clone da Bose É um clone descarado Do CS Compressor sustain da Bose Depois ele tem a Vyla Então GP200 Review completo dela aqui no canal Muito legal Funciona muito bem com pedais Interage muito bem Pedaleira legal Tem preset dela aqui no canal Como eu sempre falo Tem link aqui na descrição Review Vários vídeos que eu fiz O worship reset Eu fiz para ela aqui também no canal Tem bastante coisa legal Dessa pedaleira Depois ali em cima Ele tem dois pedaizinhos Que é o Levitate Que é Delay e Reverb Da Sonic Cake E por último O Joyo Atmosphäre Que é um pedal de Reverb Com vários Reverbs ali dentro Você escolhe qual Reverb Seu favorito ali Regula Preseta Salva Ele tem a chavezinha Trail Para você poder manter a cauda Ou tirar a cauda Quando você desliga o pedal E o Levitate Digital Delay E um Reverb Play Que também tem review Desse pedal aqui no canal Tá bom Basicamente é isso Matheus Obrigado você manda foto Pedal Board Parabéns pelo Board Tamo junto Valeu participar aqui do canal Eu sei que vocês devem Estar estranhando aqui A rapidez que eu estou fazendo Porque realmente Eu estou fazendo em altas horas Isso aqui Estou extremamente cansado Mas vamos lá E o último Board de hoje Incrivelmente já cheguei no último Não sei como É o do Victor Pelaz É esse que você está vendo aí Um Vox 846 Se eu não me engano É o 846 que está aqui Que é um pedal de Awa Da Vox Depois ele tem o Amiricochete Que é um pedal de oitavador E intervalos né Ele faz intervalos Segunda Terça Quinta Sétima Que é a famosa dobra da guitarra Brian May Fazia muito isso Além disso Ele tem um lance aqui De você poder simular Um pedal de expressão Para ele fazer aquela Esticada na oitava Tanto para cima Quanto para baixo Já tive esse pedal Um pedalzinho bem legal É interessante você usar Uma fonte só para ele Porque ele puxa bastante Em miliampere Lá em cima ele tem Dois pedalzinhos Um da Howing Que é o afinador O Turner E o Co-Compressor Como eu falei Sempre aparece aqui né Depois ele tem o West Dream da Joyo Que é um pedal baseado No Sun Riot Que é um pedalzinho De distorção né Clássico Inspirado nos amplificadores Da Sun O Co-Wave Baby né Que é tradicional Às vezes sempre aparece Aqui no canal Simulação de pré Tem delay Enfim Co-Wave é É o Co-Wave né Ali em cima Dois pedaços de drives O Puro Sky Que sempre aparece cara É o pedal que mais aparece Aqui no canal E o Dual Drive Da Boys O SD2 Que é um pedal Que tem dois drives né Ele é Evolução do SD1 Igual o DS2 Que é o DS1 Mais uma outra distorção Que seria o DS2 né Então você tem duas opções ali Isso aqui é a mesma coisa Só que no lance de Overdrive Depois ele tem ali Um controlador da Fender Que é pra ele mudar o canal né O canal do seu ampl Que é um Fender E chamar algum efeito Que seria alguma modulação Que o amplificador tem Às vezes reverb também né Liga Basicamente é isso Vitor Cara Obrigado de coração Por você participar aqui Quero agradecer a todos vocês Hoje foram 10 bordes Cara Desculpa por ter sido aceleradão Mas é porque realmente está brabo Mas é isso Obrigado de coração Por vocês terem participado Você que ficou aqui até o final Se inscreve no canal Deixa like Ajuda hypando o vídeo Deixando seu like Se inscrevendo no canal Que você me ajuda muito Quando você faz isso Beleza Então é isso galera Forte abraço Tamo junto Valeu Até a próxima Valeu Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON